E aí, galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de oficial E ficamos aqui na Warhead, mano Salve, Xerid Pode gravar, pode, mano E vamos lá, cara Olha isso aqui, olha onde o cara me levou, mano Meu Deus, mano Tá, vamos lá A cara tá marcando aqui Ele não vai dar cara aqui É, ele deu Grava, né? O mundo precisa saber Se a mãe do... Meu Deus É, mas a mãe dele não vai assistir isso aqui, né, mano Será que tem alguma mãe que assiste isso aqui, mano? Na moral Volta Tem costa, mano Ah, não, é do time Tá, não vai vir aqui, eu acho que vai vir em costa Ali, ó Tá, vai ter que subir agora, mano Se vai vir aqui ou aqui? É, ele veio ali Um pouquinho aqui na A Odeio jogar pela A, mas só pra... Fazer uma média A Tô falando porque eu não gosto de ir pra A, cara Eu mirei em cima do cara, mas não pegou Eu não gosto de jogar pela A, cara Não gosto Nossa, o outro tomou na boca e foi lá pra cima o char dele Boa Tá, não veio nada, caixa de leite É, mano, os caras vão ter que entrar Os caras não vão dar a cara, não Tem flag Direito acolado, direito acolado Boa Vai ter flag Nossa senhora, no meio da fuça, mano Obrigado É, o outro vai tá aí também Fez neige? Não, não tá, vai vir em costa É o mesmo naquela hora Mano, ninguém planta, olha isso Passou os três pelo mome e ninguém plantou Não, 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 não é costa não Me... Nossa senhora Deu tudo errado e ao mesmo tempo deu bom Bora lá O cara já quase me empurrou pra direita ali de novo, mano Nada ali Beleza Essa neige aí, mano Ok Corta aí Ah, ele vai vir Não, não veio Ah, isso foi mentira, mano Esgoto, cara Que isso, o cara veio lá da A, mano Cadê esse cara? Ah, ele tá lixeira, mano Pelo nick dele eu achei que ele tava roxando A Eu vou ficar no banheiro, velho Eu vou ficar no banheiro Mais um, mais um, mais um O moleque despencou um pente de 45 e errou todo, rapaz Ah, acontece, mano, parece eu Tá, vamos lá Agora eu vou fazer o meu jogo, né, da forma que eu costumo fazer, né, que é ficando aqui no banheiro É, se eu conseguir entrar no banheiro, né Olha Lagadaça Dois de ping Beleza Essa neige aí atrapalhou, mano Eu não ia descer Do banheiro Mas a neige atrapalhou E vai vir encosta aqui, mano Porque não tem ninguém marcando a A Aquela hora não tinha, ele veio esgoto Tá Enquanto nada Tem lixeira ainda aqui, mano Vou amar toda a lixeira Já é alguma coisa Ah, sério, mano E agora, mano Molhou Não tem bola Se eu errar o teclão, já era, mano Ele subiu Ele não vai vir Ele veio Vou fazer o seguinte Ele vai achar que eu fui pra A Ou de repente ele mesmo vai achar que eu vim em banheiro Aí vai dar Vai do que ele pode prever, mano Deixa eu recarregar tudo aqui Dá certo Tá Será que ele vai estar aqui na B Vai entrar direto Rampa Tá aqui, ó Cara, foi sofrido ali no esgoto, hein, mano Cara, ali foi triste Eu errei bastante tiro Ainda bem que erraram mais ainda em mim Valeu eu, Xerade Acho que é Xerade que fala, né O cara morreu na A Então vou marcar aqui, ó Então vou marcar aqui, ó Tancou, mano Vou comer ele Ah, na hora que eu fui, mano Cara, eu tava lá no fundo do banheiro até agora Agora a hora que eu cheguei no banheiro eu tomei Neide, mano Ah não, velho Neide Tem cara lixeira Também não tem ninguém marcando a A, velho Boa Aí eu escutei o tiro de cara sentindo o flag, mano Boa Só vai, mano Nice Agora o time segurou Mas vieram costas Porque mataram dois esgotos, mano Os cara não fica ali naquela direitinha Que eu gosto de matar eles, mano Tá, como é que tá o rolê aqui, ó Ninguém marcando a A de novo Os cara Tudo esgoto, mano No máximo pode vir encosta banheiro, velho Tem lixeira Ah, não Tem, não Neide, neide Nossa, já tomou no meio da cara Beleza Nice Meu cheiro de PT Não pegou nele, mano Tá na rampa Boa Ah não, ele tomou a descer Nossa, eu escutei passo de madeira, velho Ok Nada Vou descer de novo Vou descer de novo Mas esse marcou muito perto do rolê, né, mano Se vim em lixeiro Já ia falar Se vim em lixeiro eu tô morto Vamos ver Ai, morreu o frag Nice Não vai vir ali não, né Os cara passa pelo bomb e não planta, velho O que é que eles estão chamando de gordinho aqui no time? Eu achei que o nick de alguém era gordinho, mas não é não Alguém do YouTube Ah, não entendi Ajuda a gente no que, mano? A mãe do gordinho sabe Nem eu sei, mano O que vocês estão falando aí Neide Beleza Nice Eu esperei os dois atirarem no cara, né Se não Olha lá, gordinho sabe Varte Bom, pessoal Isso aqui foi mais um vídeo pra vocês Mesmo um vídeo aqui na Warhead Eu espero que vocês tenham gostado Bom, se você gostou Como sempre, né Eu peço pra vocês Tá deixando o like Quanto mais likes vocês deixam Mais o YouTube recomenda esse vídeo aqui pra outras pessoas Se não for inscrito Se inscreva aqui no canal, né Eu posto aí dois vídeos por dia Dez da manhã, sete da noite E também se você quiser ter algum benefício aqui Mas acima de tudo quiser me dar uma força Tem o botão Seja Membro aí embaixo Pra vocês darem uma olhada, fechou? E é isso, pessoal Valeu a todos e até a próxima Fiquem com Deus